Oi amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio trazer a Liz Grock pra fazer exame de vista Ela tem só 3 anos e 7 meses E está nos reclamando muito de dor de cabeça Então a gente veio ver se tem alguma relação Às vistas Porque a Liz Grock desde menorzinha Ela acessa a TV Eu tenho problema de vista, né? Sua amoreira O pai também tem problema de vista A gente quer ver se realmente pode ser influência das telas Ou se é genético isso Ou se é outro problema Porque se não estiver na vista A gente tem que fiscalizar o que é Então fazer outros tipos de exame Do que ficar usando dor frequente de cabeça na Liz Grock Vem pro vlog! Ai amiguel Ai amiguel Que nem muito Kandu Capit Panam E Panam Veja A gente apetou onder Ok, se que... Bom dia, Alice. 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 Bom dia, Alice.